Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Quando a gente se vê, a gente se vê que não se vê que não é. Mãe 와이 a gente que comecei a me fazer. I am so fazendo a group of people that serve as a strategy. My son, I am so fazendo a group of people that are just a group of people. A gente vai fazer isso. Amém. 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 Néanth! Amém. 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 Eu quero te dizer que é o meu pai. Você quer se dizer que é o meu pai. Você quer se dizer que eu vou viver em casa. Você quer se dizer que é o meu pai. Porque nós não sabemos que. Você tem que falar. Você tem que falar. E a gente tem que ter chegado. Mas infelizmente, vamos lá. Como temos vendedores? Talvez o quanto é vendedor? Isso é vendedor. Vendedores? Não se sente. comunica dejele, clientele, município e propósito, Amém. Eu não sei se você comprar uma Howarda do que você gosta. Você pode comprar um avó para você. Mas nós temos uma grade de 93, a feira de 94 horas e修 vacuna. Se forwa, eu vou fazer uma liga. Mais eu estou em uma grade de 94. Eu faço isso para fazer um bicho. O que é isso? Amém. Nós somos muito amores. Nós somos muito amores. Vamos convosca o Muchipua e o oxalo de carroso. São ideias que todos os meus carrosne videos Kabelar ac teamworkados. Nós somos de cem perigo que estamos am一个 na suauggia. Amém. 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 e aí é até que porque o que é que é que aquilo é o que ela vai tomar conta do signo nós estamos no o que quer dizer quando ela vai tomar conta do signo, como eu estou sem o que é uma coisa porque a gente sempre espera da minha conta o que o que a gente precisa fazer é ser uma pessoa sem medo como eu não quero fazer isso, eu tenho que fazer fazer isso E aí Então, o item número 7 Sobre o Bural Society, o Bural Society, a gente precisa de um bíblico, no sucesso o bíblico. O meu pai não me acolhe. E isso é um bíblico que eu quero dizer. Porque o Bural Society, a gente pode ter um bíblico que eu perdi. O que é o que é a sociedade? Que é a gente que dá uma história de um país que é tão importante. Eu sou uma sociedade que me chamou de Arrelevo. Eu sou uma sociedade que me chamou de Arrelevo, e a sociedade que me chamou de Arrelevo. Então o nome é o nome da sociedade, que ele mandou a gente para mim que o nosso marido. Esse nome é o nome do item 9. Então o nome é o nome do projeto, do projeto, do projeto, do projeto, do projeto e do projeto. O nome é a gente que tem que fazer um projeto de trabalho. E você quer ver se, o nome é? Abooteis. O que é isso? Eu acho que eles passam em 10. Os perdidos são bem. Eu tenho de uma luta mais é uma luta. Eu estou falando que estava fazendo uma luta. Eu estou falando que é um outro lado. Você é um outro lado. Você está fazendo uma luta. Então? É Demos que Amém. 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 Então, vamos lá, vamos lá. Eu sou de todos os pais. Se eu fico na casa, eu fico na casa, por que eu fico na casa? Eu fico na casa e fico na casa. Não, 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 não. e SHPEVERRA. P Hussein, não tem nada a dizer que ele não tem nada, mas ele consegue incomum. E isso é isso que você escolher a FX. Isso mesmo, ele tem nada a ver. E não tem nada a ver. Está sempre no nosso Irogy. É isso que não está�ando muito. Isso mesmo que tem nada a ver. Então, ele não está ligado. Então, ele não está ligado com a cura o Flac. Agora eu acho que aquilo que eu tenho ajuda muito mais não é essa, porque é isso. Quando eu não tenho ajuda, eu nunca não entendo, não a dois fizer a lei não a isso. Às vezes eu não vou pagar. E depois eu não quero pagar, não é isso? Quando eu sou eu, eu não vou pagar, não vou pagar bem. Essa relação é a ser uma coisa mais é uma vez que eu não quero pagar um pouco. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Assim eu passo a passo a passo a passo a passo, a passo a passo a passo. Se inscrever no canal e se inscreva no canal. Amém. 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 Você pode comer aqui? Vou fazer um pouco legal Hoje eu estou fazendo uma coisa que eu faço aqui Falei que eu posso comer Eu deixo aqui Obrigado por seus filhos, nós sempre vamos te amar muito, dizer que amor é infinito, nós estamos livres hoje, quando nós olhamos no céu, nós vamos ver sua cara linda, amor é infinito, suas lembranças nos lembranças. Obrigado por todos os momentos que você está por mim, por keeping our home warm at all times, por the love you shared amongst our children, and most of all, for being my wife. Grandma is now in a better place, this is what we all must face, we will say goodbye, but just for today, you will always be in our hearts and minds. To our beloved mother, we will always love you forever, and keep you in our hearts and minds, rest in peace from your children. We will also be in our hearts and minds. E aí E aí E aí E aí E aí Eu sou o senhor Simón, por que não me convidia a orçamento La Côte d'Aquita. Eu sou o Tirolone Mrooti. 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 Eu sou o Tirolone Mrooti SM P20. É importante que o povo não nos envolve, Se o que ele fazia a gente, ele fazia com a fila da boba, Ele é demorado porque ele não pode, Mas a gente tem que tratar, Mas o outro ele não tenha, Então, vamos lá, O quê que a gente vai fazer, A gente vai que ele vai fazer, a gente vai. Amém. 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 as pessoas que estão nos sentidos e chegam às pessoas que estão sendo amados e amados e amados e amados Obrigado O que você está mandando aqui? Como é que eu estou fazendo... me笨 no q testing 24 horas pelo arra做 um silêncio e pela sua filha não foi fechada Se você vai fazendo isso… O que eu estou fazendo isso? Se você está fazendo isso, que foi iniciado, como se apresentou um temer. Na verdade, tem que ser Shakur Kupaynwemolá, naquele momento, em 18. Mas estou no temer, mas não está de rir, não está de rir, mantendo, mas não está de rir, não está de rir, Mas não está de rir. Nenhuma, até não tem muita rir, Amém Reis Amém mas alguém que oспode que a um atalhante e acabando de fazer um atalhante e lembrou dele bem o que acaba de fazer um atalhante que Portugal da ml porriana sara mudi move uma ouver matá amo feripata a cada e bem ou seja Isso! Daí a palavra em quem foinel e não poderia me calçar Além de poder classicalizar para whenever de hoje Nam está a gente Day Depois da vida de você o que precisa Cameleco! Eu acho que é uma anotação Amém. L' Druze de Mons. Eleva des teus ! Eleva des teus ! Parce que c'est moi qui amène Jésus ! Mais ce n'est pas Mons. Mais c'est Mons. Aux sept, nous devons m'étirer la force de la Faraou du Mons. C'est pourquoi il est aisé Mons. Outragem de 70.000.000$ Se revesse e intele. O reino se está o reino. Ele quer que você esteja bem? Não se venda de quem ele possui? Que você esteja bem? Você tem que fazer isso. Quem está mais esta peça? Quem está fazendo ele me sinto? Quem está se sentindo? O que é o que é o que é o que é o que é? Esse não é difícil, não é difícil iria dizer que eu acho. Você não conhecia o mundo? Por isso não? a gente gente site historicamente tambémigou para fünf Orange Islander nessa hora que eu dê track of Não, 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 não. Amém. 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 mas vamos lá a Status Why, a Status Why e a Nation Acense Aonde foram?' Aonde foram passados para o melhor do tipo de paisagem. Aonde foram movida. Não era havinha? Aonde foram se reuniram Tem que ir embora mesmo para os homens. Aonde foram passados. Aonde foram descoladas. Aonde foram passados e irão, aonde foram passados. Não temos mais limites. Obrigado. 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 Não, 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 não. E aí E aí Não é nada. As pessoas não vão se fazer isso. Não é nada. Vocês não estão sendo muito bem. Eles não é muito obrigado. Eles não estão me atender. Eles não estão mais capazes de ter espelho. Eles não estão mais capazes de ter espelho. Eles não estão mais capazes de ter espelho. Eles estão muito mais capazes de ter espelho. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Se inscreva. 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 Bialo mili wabu obolahu utotuwa usaboliku. Bialo unyacheha utotuwa utakhile. Biala ufokola utotuwa uliwumata. Biala ulimili wanama utotuwa ilimili wamoya. Biala ufokola utotuwa ilimili wanama utotuwa ilimili wamoya ukhona. Amen. Amen. Garakotovelina. Yole huyakamla wana warina wasongpienu. Utuile lungalo litalusite kamukwano usganya kapulelo hape. Etawudelongamu lomilatelewa. Sesefutuwa kukuri. Sesefutuwa lapili. Fria ujwala. Uwale kase tigilabu lechuri. Hri muthiri shalifatilaka kenrumi shalifatiletiri. Hri lomu jwala hanaka koo. Uwa nume he. Uwa se tigilabu eitimuna. Uwa itiwuri. Arru jwale pewye edurangi. Iko ko feji. Haytou pila. Garakotovelina. Uwale pangayetou. Ritwala pili mutarua muchini. Ngo batamele muchinoa hawa. A heada da militância. Valeu. Quem já ohrero vê cousas a gente, a gente trabalha, e lá na cidade. Está aqui estava até o quê? Fort比. Se inscreva no canal. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Amém. 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 Eu tenho um filho com a sua mãe. Eu estou com a sua mãe. Eu quero dizer que você está aqui. Eu quero dizer que eu estou aqui. Eu vou falar de você. Como você está aqui? Eu sou a minha mãe. Eu sou a minha mãe. Eu sou um filho. Eu sou ele. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Amém Tô e aditava ere matata abo tofadi Obaifa mudimu Temana yabo tselela ebala kata tselela teda Mantiali humo hasatwa Mantiali humo hasatwa atema Sibjana sabo tokoa sitatwa sisenyeha Mweta utatwa upume hagua nuken Sibjana sabo tselela sidibe Nerole nibwela lefase mole tchakokona Mwaya uwela kumjimu eaonei lehomoto Djo lefela lama fela Urihalom mole di tchote ki lefela Amen Enshu Ilole Uqbarri ngalik Kalishiki Uh Bailutja tokoa Bailutja tokoa Kaseliji O Ilole Ilole Ilocei gachi Sibjana Tiardiag Iarni 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 Aí, aqui eu vou falar sobre os jovens, mas eu não vou ficar sem ele até então, eu preciso que todo mundo se conhece a gente usa a um outro. Eu devo ser que aqui. Quando você é um jovem, ele está tendo a vida a gente. Muitas horas para que ele vá nos rode right. Muitas horas para que ele vá nos rode sozinhos. Eu fiz isso. Eu digo que ela está na zona de Israel. Eu digo que ele afaste. Eu dico ele afaste. Amém. Aleluia. Qual é o reino? O reino foi morto para a gente para a gente que não se perde. Ele é um... mesmo que um cara me faz bandido... Não é isso? Eu não sei que foi um cara que a gente ter contado. Até o caso a gente tem que ir para a gente que não tem tudo. e então ele vai ficar com a bonita e vai ter o que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Diforme e naroda o mooga. Ésterno emOver conosco. Doogenes ríam лай. Fredachev. Umgali é moifili, umgali é moifili. Umgali é moifili wa Israélii a galém anti- zij robeisili. Obrigado. Amém. 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 19, 20, 19, 20, 20, 21, God came to gather his followers and on his way he gathered his followers on this earth and forth. 驚訝 O que eu digo foi? O que eu digo Alright! Isto você vai sair da vida Eu não é ingresso O que é isso mas de tudo Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Foi uma coisa que não seria bairros, porque a doença o casamento são currido. Porque a gente não tinha ouvido de forma toda a vida. Então, eu vou fazer isso agora, porque o que os jovens nos Instagram vão é só. Então, eu preciso que a gente tenha esperado e como se fazer a vida. Então, eu não posso falar sobre esse tipo de falar, se o pessoal, não pode falar sobre isso. Temos que nos acompanharam, não só os deparam. Como os amigos, eles já são desmães. Os deparam, eles já foram desmães. Os deparam, eles já foram desmães. Os deparam, eles foram desmães. E por isso, eles foram desmães. Os deparam, eles eram desmães. A gente não sabe que não se tornou a criança, mas não se tornou a criança, mas não se tornou a criança. Se você não forcaria do trabalho, se torna seu Мар. Se você forcaria o seu pai, mas não vai se perder. E aí você vai fazer isso aí. E como você gostou? Ainda aqui, eu pego. Eu sonho após o seu filho com várias pessoas. Eu estou amadindo-nos e a tudo mais do que eu te coloco. Eu te coloco o cabelo e pego que eu fico ao barco e me vou fazer isso aí. Eu te coloco o carruco. Se inscreva. 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 Se inscreva.